Eis aqui uma demanda do fumo com a cachaça Um casal que veio ao mundo só para fazer desgraça Se apostando da matéria traz doença e faz miséria E do pés por vício não passa O fumo com a cachaça se encontraram na feira Ele calma e paciente, ela muito arruaceira E prestaram juramento, se uniram em casamento Numa mesa de bebedeira Ele preto e ela loira, mas cada copo entrajado Ela com roupa de vidro e linha abada enrolado Preto vestido de branco, portando sorriso franco Por todos conceituados O flastro botava fogo para o casal namorar O café foi testemunha para o cigarro casar O tiragosto apoiou e o copo foi quem levou A cachaça para o altar Ela quente e ardelosa, ele amargou como o fel Todos dois entorpecentes, cada coa o mais cruel Em um baixo mero e tris, este casal infeliz Passou a lua de mel Depois os dois se voltaram para a vida costumeira O fumo se dividiu Pois da bebedeira é pai Todo traçado de copo com certeza ele vai É triste o seu resultado Quem do alco é viciado Fica um sujeito arrasado para séculos sem fim Amém Então com este negócio da cachaça derribar Deixando o sujeito doido e dá logo para brigar O fumo foi engrossando Com ela se chateando, começou a reclamar Disse o fumo para a cachaça És um traste de maldade Pois só quem gosta de ti É gente sem qualidade Porém eu sou diferente Amigo de toda gente da alta sociedade Disse a cachaça Você é sozinho até demais Vive bancando bonzinho nas camadas sociais Mas o que eu faço não nego E o povo vive cego E não vê o que você faz O que eu faço é pela frente Com o branco preto nobre Não faço como você Que vive enganando o pobre Ataca constantemente E sempre matando gente De mal que ninguém descobre Disse o cigarro Você tem uma ação muito feia Pois quem se ilude contigo Morre, mata ou leva a peia E eu já vivo cansado De entrar acompanhado Com os bebidos lá na cadeia Quando eu estou com você Vejo miséria e desgraça Mas eu andando sozinho Não encontro uma ruaça Quando alguém está infeliz Me traga pelo nariz E todo nervoso passa Disse a cachaça Eu não sou como diz Tão depravada Na garrafa eu vou pro copo E sou bastante assiada Já vi gente sem cigarro Fumaço judo e escarro A bagana da calçada Disse o cigarro Você é muito pior que eu Pois quem morre embriagado Não sabe do que morreu Já vi muita gente louca Outros com a barriga oca Que o filho do você comeu Disse ela isto é verdade Mas tu és mais criminoso Quem te usa sempre morre Sem pulmão e oceroso Com dor no pé do umbigo Sofrendo maior castigo Com um tumor canceroso A cachaça é muito menos O número de viciado Quem me usa sempre vive Bastante desocupado Mas o fumo está alerta Quanto mais o cinto aperta Mais se fuma o desgraçado Quem fuma Quem fuma por ser nervoso Peço que não se aborreça Quem fuma pra ter memória É bom que não se esqueça Que ele fere o seu pulmão Trai chagas no coração E gera tumor na cabeça Mulher gestante Que fuma É arriscando um defeito Nascer a criança lesa Ou com um tumor no peito Um mondongo no pescoço Por outro um aleijão no osso Que nem o médico dá jeito O cigarro sempre traz Grande falta de apetite Dor no canal da ureta Prende gás e dá gastrite Traz azia e queimadeira Dor nas costas com canceira Forte espirro e sinusite Às vezes de um ferimento No corpo de um fumante Incroa e vira eczema Formando um tumor errante Se mistura com o sal Se não deixar o cigarro Não tem cura que adiante Muitos que sofrem da vista Que não lê mais o jornal Pensando ser da idade Usa até óculos de grau Depois que deixa o fumo Ele vê um novo rumo E a vista volta ao normal Tem gente que fuma tanto Que não resolve deixar Se gera um forte bronquite Com grande falta de ar Sofrendo de noite e dia No peito catarroxia Sem ter jeito de sarar Eu já mostrei como agem O cigarro e a cachaça O fumo domina mais Do sertão até na praça São coisas do satanás Que vem pra roubar a paz De quem o destino traz Quem for amigo do fumo Ou de qualquer um parente Deste sujeito perverso Está preso na corrente A morte está condenado Antes do dia Antes do dia marcado Pelo nosso onipotente Muita gente Muita gente usa o fumo É tal homem tão cauteloso Muitos que abraçam o vício Para lhe dar mais repouso A saúde se liquida E termina os dias de vida Cansado e tuberculoso Para sair do embaraço Quero que o leitor me ajude O fumo é veneno lento Se você não é tão rude Só falta agora escolher Qual que você vai querer Se é o fumo ou a saúde Quem quer fumo Leva fumo Para deixar de pirraça Quem quiser deixar o fumo E se livrar da cachaça Deus vai te acompanhar E quem cachaça tomar Vai levar fumo de graça Escrito e cantado por Lucas Evangelista Vamos ouvir agora o bonito poema O Tostão de Chuva No sertão do Caribe Certo tempo fazendeiro Fez uma carta ao meu padrinho E mandou por um rumeiro Comprando um Tostão de Chuva O padre do Juazeiro Dizia a carta citada Seu padre Cício Romão Dizem que eras milagroso Cumpra sua obrigação Me mande um Tostão de Chuva Pra doar minha plantação Que o meu gado está morrendo E minha plantação se acabando Meu dinheiro sem valor Minhas barragens secando E estes rumeiros bestas Em você acreditando Seu padre Cício Romão Espero você cumprir Olha eu tenho muito dinheiro E sou o mais rico daqui Domino seis municípios No vale do Cariri Tenho catorze alambiques Doze engenhos de rapadura Oito fábricas de açucros Dez vazantes de verduras Cem mil alqueiros de terra Tudo passado escritura Não acredito em castigo Para acabar minha riqueza Se a causa um Tostão não der Mande chuva com franqueza E depois mande dizer Quanto foi toda despesa Se você não manda chuva Daqui para a noite cedo Se a causa amanhecer o dia E nas minhas terras não chover O Tostão que eu lhe mandei Você tem que devolver Quando o padre leu a carta Deu três passos em diante Rezou e pediu perdão Por aquele ignorante E disse para o romeiro Só três vintém é bastante Das três para as quatro horas Um temporal se formou Com relancos e trovões E forte chuva desabou Nas terras do fazendeiro O que tinha se arrasou Demoliu todos os engenhos Não escapou nenhum tacho Partiu-se todas as barragens Emendou rio com riacho Três mil cabeças de gado Desceram de água abaixo Foi-se mala de dinheiro Com papéis e escritura Paiol de milho e feijão E campo de agricultura Gado, fazenda e dinheiro Se acabou toda a partura Na região habitava Entre grandes e miúdo Um cego e um paralítico E também um rapaz mudo Neste dia ele falou Disse, oh meu Deus, se acaba tudo Dentro do grande aguaceiro O alejado nadou No estrondo do trovão O mudo também falou No clareado relâmpago O rapaz cego enxergou A casa grande caiu E o fazendeiro escapou Com uma mulher e uma filha Na casa de um morador Onde tinha um oratório E foi o único que restou Ele ficou arrasado Se acabou toda a vareza Não pôde reconstruir Mas sua grande riqueza E o governo repartiu Suas terras com a pobreza Com quatro dias depois O mensageiro chegou Trazendo só dois vintém E na mão dele entregou Disse, é o troco do tostão Que o Padre Cícero mandou Dizem que ele arrependeu Se até hoje é Romeiro Anda de noite e de dia Como um louco em desespero Mas nunca pôde acertar Com o caminho do Juazeiro Mas nunca pôde acertar Com o caminho do Juazeiro E na voz de Lucas Evangelista As profecias do Padre Cícero Sobre o aviso do fim do mundo Nestas trovas populares Se a poesia der chance Dentro da bola do mundo Eu vou dar um grande lance Traduzindo em poesia O que diz na profecia E o que está no meu alcance Do jeito que está o mundo Num abismo pra cair Ninguém não pode parar Que é na certa escapulir Sem saber o que fazer A gente tem que correr A gente tem que correr Até quando ele explodir O povo não crê em Deus Não tem mais religião Ninguém tem tranquilidade E é horrível a confusão Tanto acolcho e tanto aperto O mundo não tem conserto Só se vê revolução O que disse o Padre Cícero Na matriz do Juazeiro Que o mundo chegava ao fim Por causa do desespero Do povo em revolução Escândalo e corrupção Mas o castigo é certeiro Leitor observe bem O que diz este poeta Aí vem a besta fera Em todos cravando a seta O que ele disse foi certo O fim do mundo está perto Dizia o grande profeta Do Brasil ao estrangeiro Só se vê calamidade E o castigo vem pra quem Pratica barbaridade Deus manda lá das alturas Castigo pras criaturas Que não tem honestidade Por exemplo estas mulheres Que perderam a cerimonha De andarem quase nuas Parece não ter vergonha Sai fazendo um rebolado Com o corpo desajustado Parecendo uma pamonha Delas que deixa o marido Pra criança balançar Pinta os laibos e sobrancelha E sai com outro a passear Só chega de madrugada Lambida e toda assanhada E diz que foi trabalhar Mulher que diz pra o marido Que a noite vai pra o estudo Na volta acha dinheiro E vestido de viludo Delas só acha cigarro Tem muitas que acha até carro Com motoristas e tudo Tem muitas delas Que andam a noite Pelo escuro Abraçada com os homens Agarrada em pé de muro O diabo está perto dela Se ele agarra ela Dá-lhe um acolcho seguro Estas mulheres Que andam no uso Da saia justa Tão curta que quando o vento Dá na saia ela se assusta Nesta modinha moderna Mostrando o grosso da perna O diabo leva e não custa Até velha a gente vê Da grossura de um palito Com a saia bem curtinha E as pernas como um camito Se rebolando na rua Mal vestida e quase nua E o pessoal dando grito Por isto é que o nosso mundo Já está vai e não vai Três quartos está pendurado E o outro breve que cai Daqui pra dois mil e seis Quem do demônio é freguês Da sua lista não sai Diz a profecia que no meio desta confusão De filho matando pai E irmão matando irmão Neste mundo corrompido Será tudo destruído Por uma grande explosão Do jeito que estamos vendo O desgasto da matéria Brevemente a humanidade Baixa na tábua funéria A derrota está chegando E o povo se acostumando Com tudo que é de miséria Mas antes deste planeta Em fogo se consumir As profecias não erram E o castigo tem que vir Corre o pobre aperreado O rico desesperado Sem saber pra donde ir O castigo vem na certa Para o filho mal criado Para a mulher desonesta Para o homem afeminado Pode ficar esperando Que até quem não está dançando Paga só por ter olhado Desde a era de sessenta Que é de pior a pior A roda grande já está Quase dentro da menor Qualquer hora ela arrebenta Quem ultrapassa noventa É molhado de suor Diz a profecia que Nós estamos a qualquer hora Sujeito além do açoito Da forca e da palmatora A porca está acochando E o parafuso apertando Brevemente ele se tora Já apareceu doença Que ninguém pôde dar jeito Mas aí vem uma febre Levando tudo de eito Deixando o corpo cozido O intestino dilido Que as drogas perde o efeito O avarento que vive Afogado no orgulho Pisando em cima do pobre Fazendo dele vasculho Quando a derrota vier Homem, menino e mulher Entra tudo no embrulho Muitos que não Muitos que não creem em Deus O dinheiro é seu escudo Praticando o que não presta Vai entrar pelo canudo Quando bater o azar No inferno vai entrar Com bofe, cabeça e tudo Música Para Deus nada é custoso Com ele ninguém caçoa As enchentes do nordeste Deixou muita gente à toa Do lado a seca queimando E do outro o nego afogando Como sapo na lagoa Música O castigo vem na certa Porém uns vão sofrer mais Ainda tem muita gente Que do céu merece a paz Quem não presta diz um nera Porque Deus não considera Para os apuros finais Música Aqui estou confirmando O que o Padre Cícero dizia Na era que ele viveu Nada de hoje existia E tudo o que estamos vendo Do que está acontecendo Ele disse em profecia Pois se Deus não proteger Todos os círculos polares Da terra pois brevemente Veremos ferver os mares A terra vai explodir Muita gente vai subir De rebolo pelos ares Música Porque na situação Que vai o nosso planeta Daqui pra chegar dois mil A coisa vai ficar preta Muita gente não aguenta Fecha o olho e entorta a venta E morre fazendo careta Música Pois vulcões os terremotos Fazendo a terra se abrir O tal disco voador Vem rondando pra cair E quando ele atacar Quem dá enchente escapar Na fumaça vai subir Música Diz a profecia O mundo com fogo Se acabará Pelas mãos do próprio homem Isto não tardará Aviso aos filhos de Deus Não falei para os ateus Que não querem acreditar Música Acredite quem quiser Noé também avisava O povo da corrupção Lhe criticando Zombava No dia do choro e mágoa Negro bebeu tanta água Que a barriga estourava Música Do mesmo jeito é agora Muitos cabras bom no taco No dia do aperreio Vai pular que é só macaco Pra pagar o desaforo A barriga da estouro Que só pipoca no caco Música Pra pagar o desaforo A barriga da estouro Que só pipoca no caco Música Já escrevi o que pude O leitor faça o que queira A nossa terra vai mesmo Ao fim de qualquer maneira Levando toda a sujeira Numa explosão de loucura Com a matéria liquida E toda ganança da vida Se acaba na sepultura Música Escrito e cantado por Lucas Evangelista Nós vamos ouvir agora A história da moça que bateu na mãe E foi dançar lambada no inferno Música Cada história que me contam Me dizem ser verdadeira Moça que dançou com alma Outra dançou com caveira Outra dançou com defunto Em noite de sexta-feira Música Tem muitos casos medonho No nosso mundo moderno Conceição dançou com diabo Diz aqui neste caderno E a Nália bateu na mãe E foi dançar no inferno E a Nália bateu na mãe Música A lambada é uma dança Criada por gente fina Mexe, rebola e balança Moça, mulher e menina Pior do que o chumbrego Do tempo da Carolina Em sala, clube e boite Eu já te vi reparando As sacanas da lambada Do povo se rebolando Se é bom para quem dança Melhor para quem está olhando Música Moça se derrete Toda embolada Com o rapaz Se agacha, mexe e balança Vem para frente Vai para trás Da rebolada Que espana As barbas do satanás O homem dança a lambada De short De qualquer jeito A moça fez o tian Mostrando o biquinho do peito Uma saieta tão curta De endoidar qualquer sujeito Música Se juntar cinco, seis moças Com quatro, cinco rapaz Formando um camaleão E cada qual remexe mais As mulheres fungam adiante E os machos fungam atrás Música E nesta indecência toda Não tem esta e nem aquela Que honre deste chafurdo O seu porte de donzela Que o diabo vem por detrás Passando a lambada nela Música A coisa não é moleza Quando a moça vem dançando Mostra a calcinha pra gente E o bumbum balançando Que os novos ficam gemendo E os velhos ficam babando Música Porém a tal de lambada É uma dança brasileira Uns dançam por profissão E outros por brincadeira Mas aí tem uma turma Que gosta é da molequeira Música Anália uma desquitada Dos quarenta para trás De posição regular Muito bonita demais Fez tão jovem e elegante De endoidar qualquer rapaz Música Casou se separou logo Só pra não ficar titia Era besta o camarada Que com ela se metia Tomava o que ele tinha Ensinava o que ele sabia Música O hobby dela era a dança E tocar o barco pra frente Só se encostava no macho Que tivesse a barba quente Todo dia entrava em casa Com um noivo diferente Música Porque logo aos treze anos Ela entrou na brincadeira Ei, 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 twist, rock Em tudo ela foi primeira Carrapeta de forró E troféu de gafieira Música Quando saiu a lambada Ela falou é agora Que eu vou dançar do meu jeito Mostrando tudo de fora Porque eu tenho calcinha Que o cabra vê e se apavora Música E disse pra sua mãe Me prepare uma saieta Com meia da cor da pele Mais uma calcinha preta Daquelas que o diabo rei Fica fazendo careta Música Sua mãe disse Eu não posso Com a pena de galinha Pois estou muito doente Escute aqui Filha minha Se eu fosse você Não ia Deixando sua mãe sozinha Música Disse a Nália Tinha graça Velha bestada e maluca Eu deixar de dançar lambada Lá no salão do manduca Pra passar a noite em casa Pastorando uma caduca Lá logo passa a minha roupa Não quero ver desmantê-lo A pobre se maldizendo E ela sem ouvir apelo Fez a velha engomar tudo Puxando pelo cabelo Música E agarrou o ferro quente Dizendo tu só tem manha Esta velha preguiçosa Só trabalha quando apanha Este ferro nas costelas Vai derreter tua banha Música Disse hoje eu danço Até com o satanaio Deixou a velha prostada Se maldizendo e chorando Nisto vi um motoqueiro Lá na porta lhe chamando Zangada disse Eu já vou Que o diabo está me esperando Música E na garupa da moto Que saiu em disparada Adiante bateu num carro E foi tão grande a barroada Que a Nádia ficou por morta No meio da rua estirada Música Ninguém sabe o motoqueiro Nesta hora onde ele entrou A moto não prestou mais A mãe de a Nádia chegou Chorando abraçou a filha Para o hospital levou Música No outro dia acordou E foi se lembrando de tudo E disse Eu passei a noite Dançando com cabeludo De rabo e olhos de fogo Rodeada de chifrudo Música Olhou para um dos médicos Dizendo você é um deles Apontou para outra sala Dizendo também aqueles Que eu vi as enfermeiras Todas dançando com eles Música Num salão cheio de fogo Passei a noite de sonha Com a catinga de enxofre E uma fumaça medonha Em um lugar reservado Só pra gente sem vergonha Música Dancei no salão das filhas Que são amaldiçoadas Que briga e bate nas mães Estão numa vara escanchadas E as labaredas de fogo Deixa todas só pecadas Música Vi os cornos convencidos Num salão particular Vendo as mulheres na cama Com outros cornos deitar Eles de capa estourando Para o negrão não passar Música Vi a sala dos covardes Perversos estrupadores Dos manicos e drogados Brutos violentadores Na coivara do demônio Soltando berro de dores Música Vi a sala dos menores Chorando em grande aflição Pai e mãe que não defende Os filhos da perdição Sofrendo do satanás Catucada de ferrão Música Marido ruim pra mulher Que maltrata a esposa honesta Ganha e não traz para os filhos Desgasta tudo em farra e festa Tem um chucalho no pescoço E um vinte e quatro na testa Música Mulher ruim pra o marido Traiçoeira e sem vergonha Que além de botar chifre Engana até a cegonha Em uma cama de fogo Leva uma surra medonha Música Anália foi despertando E falando com mais clareza E disse pra o povo Eu vi tanta marmota e tristeza Eu dancei foi no inferno E agora eu tenho certeza Música Uma grande queimadura Tinha por baixo do peito Onde a descarga da moto Encostou fez o efeito Onde ela bateu na mão E sarou sem ficar defeito Música Dizem que o motoqueiro Era o próprio satanás Ninguém sabe onde ele entrou E nem chegou nos hospitais E a moto também sumiu Notícia ninguém deu mais Música E a moto também sumiu Notícia ninguém deu mais Música Na voz de Lucas Agora ele foi de novo A Jesus fazer enredo Música E disse para Jesus Quero lhe fazer ciente Música Esta é a terceira vez Que eu estou na sua frente E vim para nós acertar As contas de toda gente Música Até porque os profetas Vem ao povo avisando Que o mundo vai se acabar E dois mil está chegando O povo não acredita Ninguém não está se importando Música Satanás disse ao Senhor Está enganado Jesus Andou lá naquele tempo Que lhe pregaram na cruz E se você for agora Lhe jogam é para os urubus Música Pois nem santo lá na terra O povo não querem mais Fizeram o papa expulsado E o santo acabou-se a paz Lá na terra só ficou Santo de muito cartaz Música De certo tempo pra cá Terminou religião É o filho contra pai É nação contra nação Filha se amiga com pai E irmã com irmão Música Tem muitas religiões Que o povo se habilita Tem a católica E a crente E até mesmo a espírita E todas só falam em Deus Mas ninguém não acredita Eu que sou encarregado De fazer o que não presta Faço samba Invento moda E a minha pisadesta E quem gosta Eu vou marcando Com o meu sinal na testa Música O casamento na terra É na base do negócio Pra isto já inventaram Até a lei do divócio Não deu certo Se desquita Ou então fica de só Música Tem moça que quando encontra Um rapaz pra namorar Com três dias deixa ele Vai ao pai fuchicar Dizendo eu deixei José Porque não sabe acochar Música Antigamente a moça Tinha medo do rapaz Hoje em dia é o contrário Porque mulher tem demais É o homem correndo doido E a mulher correndo atrás Música Tem muitas que saem na rua De biquíni passeando Com o umbigo de fora E toda se rebolando Que os velhos de oitenta Chega a ficar suspirando Música Por aí o senhor tira Que o povo faz o que quer Tem homem que banca o duro Pra fazer o que quiser Do contrário a fina fala Desiste e vira mulher Música Tudo isto eu tô de lado Cuxichando no ouvido Faço a filha e contra o pai Faço encurtar o vestido E obrigo a mulher casada Arranjar mais de um marido Música Quem gosta da safadeza Eu nunca saio de perto Faço matar pra roubar E depois ser descoberto A cachaça é uma arma Que eu posso contar por certo Música Nas festas eu faço Caboclo beber até se danar E mulher bebe também Pra começar o azar Nego briga, mata e morre No inferno vai parar Música O certo é que eu lá na terra Não perco uma brincadeira Em festa e salão de jogo E mesa de bebedeira Eu gosto de atentar Só pra ver a bagaceira Música Não conto nem a metade O senhor fique ciente Que o povo lá na terra Peca tão horrivelmente Tem coisa que faz vergonha Eu falar na sua frente Música Quer ver chafudo Medonho É no tempo do carnaval Homem de cabelo grande Fica da mulher igual Se mistura dia e noite O desmantelo é geral Música Mulher com roupa de homem Aí se mistura tudo Mulher namora mulher Pensando ser um cabeludo Homem namora com homem E no fim leva canudo Música Este povo eu não dispenso Pois é uma coisa incrível Pois aumenta mais a mais E o escândalo está horrível E o povo vai andar nu Ninguém não acha impossível Música Se o senhor visse na praia Moça e rapaz Mergulhar Dentro das águas salgadas Falta porque não voltar Quem sabe o que é que eles faz Dentro das águas do mar Música Moça que fica na areia Com o rapaz agarrada Se beijando e se abraçando E mais tarde está apertada E diz que está engordando De beber água salgada Tudo que eu disse é verdade Eu juro e não tenho medo Do que está acontecendo E eu não contei por enredo E só não vou contar mais Porque quero voltar cedo Música Pois vou providenciar Daqui pra dois mil e seis Vou mandar a besta fera Propagar as minhas leis Marcar todos com meu número Seiscentos e sessenta e seis Música Pois o senhor me falou Que no dia de juízo Os maus iam pro inferno E os bons pro paraíso Será que estamos perto Saber disto é que eu preciso Música O senhor disse também Que o homem penetraria No segredo do espaço Sem saber pra onde ia Quando isto acontecesse O mundo se acabaria Música Disse também que o homem Havia de guerrilhar Dia e noite sem sossego Pra o senhor aproveitar E fazer o velho mundo Em cinza se transformar Música Tudo isto estamos vendo E o povo no desadouro As bombas já estão prontas E eu quero ver o estouro E os que me pertencerem Quero ir batendo cor Música Pegar ladrão sem vergonha Ambicioso safado Invejoso e fuxiqueiro E perseguidor descarado Jogar na água fervendo Até ficar azulado Música Falador da vida alheia Que não tem o que fazer Cabra ruim Que se casa Pra ter mulher Pra bater E mulher falsa O marido No espeto eu vou derreter Música Quero ver a besta fera Sair pelo mundo afora Roendo coxa de moça E arrancando umbigo fora Dando pois sim Cabra ruim Que até a barriga estoura Música Nesta hora Jesus disse O mundo está deste jeito E vai ter fim brevemente Porém o que eu não aceito Você chegar lá na terra Levando tudo direito Música Pois existe muita gente Que vive sempre ao meu lado Mesmo destes que você Julga que está condenado Pode se arrepender E por mim ser perdoado Música Que perdão coisa nenhuma Satanás quis se alterar Tanto trabalho que eu tive Pra no fim nada ganhar Toda vez que eu venho aqui Você quer me tapear Música No meio desta discussão Maria vinha chegando E perguntou a Jesus O que é que está se passando Disse o diabo da senhora Aqui não está precisando Maria chamou São Pedro Disse leva este trambeio Satanás olhou e disse Dona isto é muito feio Onde conversa dois homens E mulher entra no meio Música São Pedro disse Você nunca mais vem abusar Agarrou-lhe pelas pontas E lá do Vigas mandar Sacudiu de mundo abaixo Não sei onde foi parar Música E agora o Satanás Vem direto para a terra Atentar a humanidade No mundo fazendo guerra Gente chorando e gemendo E o Satanás fazendo listra Daqueles que erram Gente chorando e gemendo E o Satanás fazendo listra Daqueles que erram Música Escrito e cantado por Lucas Evangelista Vamos ouvir agora A homenagem ao padre Cícero O cearense do século Música Receba a sua benção Pela sagrada homenagem Prestada de coração Ao cearense do século O padre Cícero Romão Cresce a fé e a devoção No peito do brasileiro As festas de Romaria Se vê pelo mundo inteiro São Francisco e Canindé Padres e sem o azeiro Foram devotos rumenhos Que fizeram a votação Elegendo meu padrinho Com a fé do coração Agradecendo os milagres E a força da oração Nossa Senhora das dores E a Virgem da Conceição Abençoai o seu povo Com sua sagrada mão Nos livrando do inferno E das garras da tentação O padre Cícero Romão Lucrado para o ruazeiro Fez as suas pregações Foi um grande milagreiro Foi prefeito e deputado Além de bom conselheiro Conhecido no mundo inteiro Por bendito e oração Protegendo os desvalidos A paz enquanto questão Ensinando os bons caminhos Livrando da perdição Fizeram uma eleição Uma campanha direta Pra o Cearense do século Com cobertura completa Ganhou sem dúvida nenhuma A figura mais concreta Entre poeta e profeta Maestro empresário forte Escritor e professores Foi por voto e não por sorte Escolheram o padre Cícero Do Juazeiro do Norte Dando mais coragem e sorte Ao povo do Juazeiro Aumentando a devoção No peito do brasileiro Padre Cícero é santo vivo No coração do Romeu Deus manda no mundo inteiro Pra seu povo a salvação Santo Papa é mensageiro Da santa religião Padre Cícero em Juazeiro É símbolo de devoção Sua canonização Temos que comemorar Que Padre Cícero do Céu Tem seu indivíduo lugar Sentado ao lado de Deus Onde Jesus Cristo está Em Crato no Ceará Onde nasceu foi criado Estudando em Fortaleza Em Padre foi ordenado Depois fundou em Juazeiro Seu patrimônio sagrado Quem morou em Juazeiro Nunca se arrependeu Meu Padre deixou de herança Bondade pro povo seu Juazeiro é a cidade Que Padre Cícero benzeu Noventa anos viveu O Padre Cícero Romão Passou de século por século Levia no seu sermão A escalada do tempo Da guerra e corrupção O que disse em pregação Foi rindo e estamos vendo O povo sacrificado A violência crescendo As belezas naturais Estão desaparecendo A ciência está crescendo O homem perdeu a prática Que explora sua força Muitos vivem só na tática Tomando o que é dos outros Através da informática A técnica da matemática Enche o homem de saber Uns sem força para nada Outros com tanto poder Uns devem tanto e não pagam E outros pagam sem dever Padre Cícero disse que O homem com seus pecados Quis respeitar a lei de Deus Sem ligar para os resultados É quando Deus das alturas Fará os tempos mudados Muitos vivendo enganados Sem conhecer da razão Dançando lambada e fogo Na maior delocidão Vem na beira do abismo Pra cair no caldeirão Quem deseja salvação Quem deseja salvação Tem que ser obediente O céu está reservado Para as pessoas descente Os que pertencem o demônio O inferno está na frente E os que pertencem o demônio O inferno está na frente Quem deseja salvação Quem deseja salvação Quem deseja salvação Em escolhe as pessoas descentem orec